Oi, oi amores! Sejam bem-vindos a Cozinha Rápida e Fácil. Hoje é um dia muito especial, porque completamos 100 mil inscritos aqui no canal. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês por estarem aqui. Agradecer por confiarem em mim durante todo este tempo, me pedindo opinião, inclusive, sobre o que iriam adquirir para suas casas. E pela confiança que depositam ao utilizar os ingredientes e arriscarem fazer um bolinho na esperança de que dê certo. Agradecer a cada um que passa por aqui e me fala que acertou pela primeira vez um pão caseiro. Durante todo este tempo, tudo o que foi colocado ali no comentário foi útil para mim e útil para vocês. Críticas me fizeram crescer, elogios me fizeram prosseguir, mas saber que faço parte do dia a dia de cada um de vocês é o que me deixa muito mais feliz. Saber que tem gente que está aprendendo a fazer o pão que hoje não pode sair para comprar é o que me faz estar aqui. E alcançar a meta de 100 mil inscritos, onde todos estão isolados em casa, me fez perceber que nada nesse mundo é por acaso. E que de certa forma, aqui vocês encontraram receitas que com certeza farão parte da vida de vocês para sempre. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Se gostou, deixa teu like, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Beijos e ao final desse vídeo eu vou deixar aqui para vocês linkado o bolinho de maior sucesso daqui do canal, que é o bolo de chocolate. Te espero lá! Tchau!